Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu Para que no dia que você me traiu, vela da puta vai saber Que você tem dó quando estiver peladinha com ele Pois no seu peito vai dar o meu nome Para que no dia que você me traiu, vela da puta vai saber Que você tem dó quando estiver peladinha com ele Pois no seu peito vai dar o meu nome Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu Para que no dia que você me traiu, vela da puta vai saber Que você tem dó quando estiver peladinha com ele Pois no seu peito vai dar o meu nome Para que no dia que você me traiu, vela da puta vai saber Que você tem dó quando estiver peladinha com ele Pois no seu peito vai dar o meu nome Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu Adriano Cedrez, o Moral do Tiauí Adriano Cedrez, o Moral do Tiauí